Fala, pessoal! Vamos comentar um pouco hoje sobre toda essa repercussão sobre a taxação de produtos vindos da China para o Brasil. Eu quero deixar também a minha opinião sobre esse assunto no decorrer do vídeo. Já vou ler o título da matéria que saiu agora há pouco, que fez eu até fazer esse vídeo aqui. Governo recua e mantém isenção de até 50 dólares. Muita gente já está comemorando, porque realmente o governo falou que está voltando atrás e vai manter a isenção até 50 dólares. Só que tem várias questões que vão estar embutidas, inseridas nesse contexto, que a gente não pode esquecer e não pode achar também que vai ser mil maravilhas. Algumas coisas eu acredito que ainda vai acontecer. Eu importo produto do AliExpress faz muito tempo. Minha primeira compra internacional foi em 2009, no Ebay ainda. Faz muito tempo. Já comprei bastante coisa. Infelizmente, aqui para Minas Gerais tem ICMS em cima ainda desse 60%. Só para você ter a noção do drama, aqui em Minas Gerais, se eu comprar, por exemplo, um produto de R$100, ele vai ser taxado em R$60, que é o 60% em cima. Depois tem mais 25% de imposto em cima do valor, mais a taxa, mais o frete. Então seria 25 de R$160, sem considerar o frete nesse caso. Então aqui em Minas, arredondando, é praticamente 100% de taxa quando é taxado. Mas vamos lá, para quem está por fora, para quem está no mundo da lua e não viu nada sobre as repercussões, desde quando falaram que ia acabar essa isenção de 50 dólares, o que acontece? Quando é enviado de pessoa física para pessoa física, se você comprar até 50 dólares, em teoria você não pagaria imposto. Esse seria o correto. Mas o que vem acontecendo há muito tempo, desde quando eu me entendo por pessoa que compra na China? As lojas sempre declaram produtos mais baratos, sempre acontece isso. Então muitas vezes pessoas acabavam importando smartphone, tablet e tal, e não eram taxadas. Ou quando era taxado, era taxado em cima daquele valor declarado. Por exemplo, você comprava um smartphone de 300 dólares, o chinês declarava como 80 dólares, mais ou menos, e você era taxado em 200, 250 reais. Mais ou menos era assim que funcionava até pouco tempo atrás. Quando eu ia importar, eu até mandava para São Paulo, para a casa de um amigo meu, porque aqui em Minas, igual eu falei, é inviável importar aqui só coisas mais baratas que não são taxadas. Mas o que aconteceu? Saindo essa isenção, tudo que você comprasse seria taxado. Mas agora é meu lado super sincero falando para vocês. Tem várias coisas que eu comprei recentemente, vou até pegar aqui. Sei que não tem nada a ver, mas chegou para mim essa semana chuteira da Shopee, que veio da China, e realmente, que chuteira linda. Só falta eu ficar bom de bola. Chegou microfone também aqui para gravação e tal. Isso essa semana só, sem ser taxado. E está sendo até comum aparecer algumas coisas sem ser taxado. E eu também tive encomenda recusada, um tablet foi recusado há um pouco tempo atrás. Mas o que aconteceu? Por que esse assunto veio tanto na mídia? E por que apareceu tanta gente sendo taxada? A taxação sempre existiu, muita gente foi taxada. Só que como esse assunto está em alta, aquelas pessoas que foram taxadas acabaram colocando a boca no trombone e falaram assim, a minha encomenda foi taxada, etc, etc. Exceto casos que eu vi da Shen, que foram casos absurdos. Teve várias pessoas que comprou coisas bem baratas e foram taxadas. Isso antes eu não via acontecendo. Isso aconteceu agora. Então, acho que de tudo que aconteceu, o que mais chocou foi esse fato da Shen, de algumas coisas muito baratas sendo taxadas, e também de objetos sendo devolvidos. Isso desde 2019, eu nunca tinha tido um objeto devolvido para o remetente da forma que foi. Esse tablet que eu comprei, falaram que colocaram o CPF de forma errada e por isso que voltou. Então, anota essa parte de objeto devolvido, que eu acho que isso ainda não vai mudar tanto, é a minha opinião. Por mais que o governo está voltando atrás, a gente está falando, uhul, beleza, agora a gente vai importar a rodo de novo. Eu acho que a gente vai ter que colocar o pezinho no freio ainda. Vamos lá, qual que é o problema? Igual eu falei, a isenção que foi mantida, que pelo menos o Lula pediu para o Haddad manter de 50 dólares, é de pessoa física para pessoa física. Então, o primeiro problema, você está comprando de uma loja, você não está comprando de uma pessoa física. Isso realmente é um problema. E se eles começarem a fiscalizar isso a mais, então, essa isenção aí tendo ou não, se eles fiscalizarem mais, se foi realmente enviada de uma pessoa física ou não, você vai acabar sendo taxado. Então, eles vão te pegar nesse pulo do gato aí. Segundo pulo do gato, que eles devem fechar mais o circo. Vou até ler a reportagem que eu vi aqui falando que pimenta nega recuo do governo federal em relação à taxação de importados. Segundo o ministro, a adoção de mecanismos de fiscalização deve alcançar o mesmo objetivo. O objetivo é dinheiro, dinheiro no bolso dos políticos aí, sei lá, ou melhor, dinheiro no bolso do Brasil, vamos dizer assim. A minha opinião sobre isso, deixo claro, em vez de taxar mais lá fora para incentivar a indústria nacional, é muito melhor você taxar menos a indústria nacional para que ela, sei lá, faz uma isenção aí em busca de melhorar a tecnologia da indústria brasileira para que ela tenha produtos que possam competir com o produto de fora. Eu acho que seria mais interessante deixar a máquina pública mais enxuta, etc. Não são assuntos que eu nem gosto de comentar para falar a verdade para vocês, que eu sou até bem desligado nesses assuntos, mas a gente não consegue ficar cego a tudo que acontece, né? Mas, enfim, como ele acaba de falar que o objetivo vai ser o mesmo, pode manter esse negócio de 50 dólares, de isenção de 50 dólares, mas vai taxar mais do que antes da mesma forma. Eu acabei de falar que eu tive um tablet devolvido porque falaram que o CPF estava errado, mas teve muita gente que eu conheço, gente que eu vi vídeo na internet também, que teve smartphone devolvido porque a descrição do produto não estava correta. Muitas vezes a gente comprava, por exemplo, um smartphone, aí falava que era smartphone parts, como se fossem apenas peças de smartphones. Eu acredito que agora a Receita Federal vai estar mais focada em ver, por exemplo, você comprou um Redmi Note 12, ela vai querer que venha na descrição Xiaomi Redmi Note 12 e venha o valor declarado certo. Eu acredito que vai ser mais ou menos assim, que nem ele falou, que o Pimenta falou aqui que quer alcançar o mesmo objetivo. E qual que é o objetivo? Vocês já sabem. Então, por mais que a gente está comemorando é um ponto positivo para outros tipos de compras. Por exemplo, você comprou um produto barato. Essa chuteira aqui, ela sai menos de 50 dólares na Shopee que eu comprei. Então, esse é um produto que vai vir declarado como chuteira. É um exemplo, porque isso aqui já entra em outros critérios, porque eu não tenho certeza se essa chuteira é original. Se ela entrar no critério que não é original, aí não vai entrar nem a pau no Brasil mesmo. Aí pode ser outros problemas. Galera, então, basicamente, resumindo o final das contas, pelo menos para os produtos baratinhos, um smartwatch, sei lá, o que você vai comprar aí barato? Uma roupa na Shem e tal? Nesse ponto, eu acredito que vai ser bem positivo. Mas para os produtos mais caros, essa questão aí de devolver para o remetente, eu acredito que não vai ser tão fácil como a gente está imaginando. Eu acho que não vai ser como era antes. Mas é claro que a gente vai continuar de olho aqui para ver o que vai acontecer e torcer para caramba que realmente volte a ser como era antes. Mas depois que esse assunto veio tanto aí nos holofotes, eu acredito que vai ser difícil ser como era normalmente, antigamente. Então, até deixe um comentário para mim o que vocês acham sobre isso. Realmente, a gente fica feliz, pelo menos da isenção aí de 50 dólares, mas se for colocar ela na regra certinha, pessoa física para pessoa física, respeitar o valor do produto na declaração certinha, o nome do produto na declaração, aí realmente a gente vai ver que vai ter que ser feito o que realmente a lei está mandando. Vamos ver o que vai acontecer.